Outra vez Quem diria outra vez? Que presente de surpresa sim De repente a natureza nos propiciou Nós de novo amor Vem, quero te propor Vem, seja como for Nem me lembro de tristeza em mim Não há como essa beleza encontrar um fim Outra vez Nos seus olhos a certeza de quem regressou Ao primeiro amor Foi tempo que passou Foi tempo que chegou Preparando a estrada de nós dois Nem importa o que essa vida vá trazer depois Foi tempo que chegou Preparando a estrada de nós dois Nem importa o que essa vida vá trazer depois Não há como essa beleza Não há como essa beleza